Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giro Veja com um pouco do que acontece de mais importante durante o dia. Como não poderia ser diferente a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder um indulto individual ao deputado Daniel Silveira provocou muita repercussão nesta sexta-feira, tanto na cena política quanto no meio jurídico. Essa decisão, que não tem nenhum precedente desde a redemocratização, passa a ser vista como um novo estopim do confronto entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal, que pode se acirrar ainda mais no decorrer da campanha presidencial. Hoje, dois partidos de oposição decidiram ingressar com ações no Supremo para tentar invalidar a decisão do presidente, o PDT e a Rede Sustentabilidade. Embora tenha gente que argumente que essa é de fato uma prerrogativa constitucional do presidente da República, tem sim muito questionamento sobre a forma como isso foi executado. Nos bastidores do Supremo, alguns ministros levantam, por exemplo, que Bolsonaro, em tese, não poderia ter tomado essa decisão antes mesmo de concluído o processo contra Daniel Silveira. Ainda cabe recurso da decisão dele e isso deveria ser feito em tese depois que o caso transitar em julgado. Além disso, tem quem avalie que Bolsonaro extrapolou as suas atribuições e pode ter violado a separação entre os poderes, tentando interferir em uma decisão do Poder Judiciário. Além disso, a capa de Veja desta semana traz uma reportagem especial que mostra como o prefeito de uma pequena cidade do Pará acabou se transformando numa espécie de rei do garimpo ilegal de ouro no Brasil. A reportagem completa você confere na nossa revista impressa ou lá em veja.com. Eu volto com vocês na semana que vem com mais um Giro Veja. Se vocês curtem o Giro, entra lá no YouTube, clica no nosso canal, se inscreve para ser um dos primeiros a serem avisados assim que eu entrar no ar. Eu volto com vocês na semana que vem. Um bom fim de semana a todos e até lá.